A sociedade exige, a sociedade global exige que as nossas empresas, que os nossos produtos sejam sustentáveis, tenham compromissos com as mudanças climáticas, com a preservação de florestas, com a questão da emissão de carbono. Então, isso é imperioso, nós não temos escolha. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de que é obrigatório e vai ser bom para nós, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o mundo.